Olá, seja bem-vindo ao curso de Biomas do Brasil e suas riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para mais uma aula nossa de Ecologia da População, ou também chamada de Dinâmica da População. A população possui diversas características próprias, mensuráveis. Cada membro de uma população pode nascer, crescer e morrer. Mas somente uma população com um todo possui taxa de natalidade e de crescimento específico, além de possuir um padrão de dispersão no tempo e no espaço. O tamanho de uma população pode ser avaliado pela sua densidade. A densidade da população pode sofrer alteração. Mantendo-se fixa em áreas de distribuição, a população pode aumentar devido a nascimentos e imigração. A diminuição da densidade pode ocorrer com consequência de mortes ou de imigrações. Então, a gente tem a curva de crescimento. A curva S é a crescimento populacional. Padrão, a esperada para a maioria das populações existentes na natureza. Ela é caracterizada por uma fase inicial de crescimento lento, em que ocorre o ajuste dos organismos ao meio de vida. A seguir, ocorre um rápido crescimento do tipo exponencial, que culmina com uma fase de estabilização, na qual a população não mais apresenta crescimento. Pequenas oscilações em torno de um valor número máximo acontecem. A população, então, permanecem em estado de equilíbrio, conforme a gente consegue observar no gráfico. A fase A, o crescimento é lento. Fase de adaptação da população no ambiente, também chamado de fase lag. Já a fase B, o crescimento é acelerado ou exponencial, também chamado de fase log. A fase C, a população está sujeita aos limites impostos pelo ambiente. A resistência ambiental é a maior sobre a população. A fase D, acontece a estabilização do tamanho populacional, onde ocorrem oscilações do tamanho populacional em torno de uma média. Já na fase E, é a curva teórica do crescimento populacional, sem a interferência de fatores residencial e ambiental. Então, essa é a curva S de crescimento. A curva de crescimento, a curva J, é típica de populações de algas, por exemplo, na qual há um crescimento explosivo geométrico, em função do aumento de disponibilidade de nutrientes do meio. Esse crescimento explosivo é o seguido de queda brusca de números de indivíduos, pois em decorrência do esgotamento dos recursos do meio, a taxa de mortalidade é alta, podendo inclusive acarretar a extinção da população local. Então, começa-se com poucos indivíduos. Com o aumento da taxa de nutrientes, a população cresce. Porém, com o tempo, a população diminui, porque a população diminui pelo seguinte fato, pois os nutrientes acabam, então, acaba a forma de alimentação de talos. Os fatores que regulam o crescimento populacionais, quais são? A fase geométrica de crescimento tende a ser ilimitada, sem função de potencial biótico da espécie, ou seja, a capacidade que possuem indivíduos de se reproduzir, gerar descendentes em quantidade ilimitada. Então, é a curva representativa do potencial biótico, determinado o tempo com o número de indivíduos. A curva A, conforme a gente consegue observar no gráfico, representa o potencial biótico da espécie. Já a curva B, representa o crescimento populacional padrão. E a curva C, é a capacidade limite do meio. A área A e B, representa a resistência ambiental. E os fatores dependentes da densidade? Os chamados fatores dependentes da densidade, são aqueles que impedem o crescimento populacional excessivo, devido ao grande número de indivíduos existentes numa população. A disputa por espaço, alimento, parceiro sexual, acabam levando a diminuição de taxa de reprodutiva, ao aumento de taxa de mortalidade. O predatismo e o parasitismo são dois outros fatores dependentes da densidade, na medida em que os predadores e parasitas encontram mais facilmente de se espalhar entre indivíduos de uma população numerosa. A espécie humana, o crescimento populacional da espécie humana, ocorre de maneira explosiva. Nos últimos séculos, cerca de 500 milhões de pessoas habitavam a Terra em 1650. No intervalo de dois séculos, o número de habitantes chegou a 1 bilhão. Entre 850 e 1930, já era 2 bilhões. E em 1974, 4 bilhões de pessoas viviam em nosso planeta. O tempo de duplicação diminuiu e hoje ultrapassou 6 bilhões de pessoas. A cada ano, 93 milhões de pessoas são acrescentadas em suas atuais taxas de crescimento. Persistirem e existem em população humana, atingirá o tamanho de 8 a 9 bilhões de pessoas em 2018. Esse incrível tamanho populacional humano tem muito a ver com a evolução cultural da nossa espécie e com nossos hábitos de sobrevivência, além dos fatores dependentes da densidade. Então, nessa aula, nós estudamos a curva de crescimento S e a curva de crescimento J. E nós falamos das dinâmicas das populações. Então, obrigado por assistir a mais essa aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.